Quem é mais forte? Super Saiyajin 4 ou Super Saiyajin Blue? Com a chegada do Dragon Ball Super, o Dragon Ball GT foi deixado de lado pela Toei Animation, agora se tornando oficialmente um spin-off não canônico. Mas o GT trouxe diversas ideias amadas pelos fãs, como o Baby Vegeta, a ideia de transformar as esferas do dragão em inimigos e principalmente o Super Saiyajin 4. E com o surgimento do Super Saiyajin Blue, muitos se questionam, quem será o mais forte, o Blue ou o 4? Será que o GT ainda se encaixa na cronologia do anime? Bora conferir isso no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Mateus Alves e você está assistindo ao Pizza Geek. O Super Saiyajin 4 surgiu lá no episódio 35 do GT, quando o Goku consegue dominar todo o poder do Golden Ozaru. Sua força é tão imensa que ele consegue derrotar sem muito esforço o Baby Vegeta, que já estava com o seu poder máximo. Fique sabendo que você nunca vai me vencer. O quê? A diferença entre nossos poderes é enorme. Por que não se conforma de uma vez? Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca! Depois as coisas ficaram um pouco mais complicadas quando o Baby também se transformou em Ozaru. Mas no final, o SSJ4 foi o suficiente para derrotar o vilão. Com o decorrer do GT, podemos ver que apesar da transformação se demonstrar ser bem poderosa, o Goku suou muito para derrotar o Super Android 17 e nem conseguiu dar muito trabalho para o dragão de uma estrela. Mas tem um ponto que não podemos esquecer. O Goku estava em sua forma criança quando se transformava em Super Saiyan 4. Portanto, seus poderes estavam muito enfraquecidos, ou pelo menos eram para estar. A pergunta que devo fazer é, e se o Goku em sua forma adulta se transformasse em Super Saiyan 4? Mudaria muita coisa? Bom, creio que sim. Já que um dos motivos que a Toei decidiu transformar o Goku novamente em criança foi porque o nível de poder dos personagens do anime estava escalonando muito. Não tinha para onde ir, por isso foi preciso retroceder. Mas isso não foi problema no Super. A Toei não ligou para os limites de poderes e deu de cara duas novas transformações extremamente poderosas ao Goku. O Super Saiyan God e o Blue. Ambos utilizam poderes divinos. O Super Saiyan Azul surgiu na saga do Golden Frieza. Após ganhar o God, Goku e Vegeta foram treinar com o Whis. E como fruto desse treinamento pesado, os dois guerreiros ganharam essa nova transformação. O SSJ Blue. Mas voltando ao GT, o anime na verdade tem um problema quando vamos falar de nivelação de poderes. Não tanto quanto o Super, mas ele tem. E tem um momento em específico que é bem notável isso. Quando o Goku vai enfrentar o General Hildo, ele mesmo afirma com todas as letras. Esse cara é mais forte que o Majin Buu. E o Goku apenas no Super Saiyan 1 conseguiu bater de frente com ele. Não venceu por uma sacanagem do Hildo, mas lutou de igual pra igual. E tudo isso no Super Saiyan 1. Ou seja, o Goku criança do GT, teoricamente, é mais forte do que o Goku no Super Saiyan 3 da saga do Buu. O que pra mim não tem muito sentido. Isso tá mais pra um erro do GT. Se o Goku criança do GT no SSJ 1 consegue lutar de igual para igual com o inimigo no nível do Majin Buu, ele no Super Saiyan 4 estaria num nível muito acima do Goku do início do Super. E não é só isso. O Goku do GT conseguiu derrotar facilmente o Frieza e o Cell quando ele foi para o Inferno. Com tudo isso, podemos considerar que o Goku Super Saiyan 4 é sim mais poderoso do que o Blue. Mas calma, porque a nivelação de poder do GT também é uma bagunça completa. Então não dá pra afirmar com 100% de certeza isso. Mas comenta aqui embaixo, você acha que o Super Saiyan 4 é mais poderoso que o Blue ou não? Ou vocês acham que não? Vocês acham que o azul é mais poderoso? Não esquece de se inscrever no canal, porque isso é muito importante, tá galera? Vai ajudar o nosso trabalho aqui no Pizza Geek. Dá o like também e nos segue nas outras redes sociais, Instagram e TikTok. No Instagram é arrobaPizzaGeekOficial, beleza? Tchau galera, até a próxima!